Oh, é o DJ Queiroz Massa o respeito que o DJ Queiroz E aí, DJ Queiroz Pode ir Tô cansado de falsidade Vários pousados querendo saber de onde vem Tanto dinheiro, eu vou dar um trago no ice Guarda meu, envolve, dá um giro na quebrada Eu tô de níveis Eu sou referência desde novo, considerado Não morre o que incomoda esses caras É o meu brilho Ensegando os invejoso Tá estampado no rosto do maloqueiro Que nós é isso mesmo Um forte abraço da minha parte Pra nós que faz por onde nunca é tarde O processo é só pros Ford Abra as portas da McLaren Só pra mostrar diferença eu cumprimento Mas comigo eles não correm E elas querendo se envolver com os D Sinceramente eu nem vou me envolver É nós que tá fazendo acontecer Na capital das nota SP No conforto da GL Olá Mercedes, abre a persiana Que hoje tá mó lua e a favela Tá lazer E a favela tá lazer E elas querendo se envolver com os D Sinceramente eu nem vou me envolver É nós que tá fazendo acontecer Na capital das nota SP No conforto da GL Olá Mercedes, abre a persiana Que hoje tá mó lua e a favela tá lazer E a favela tá lazer E a favela tá lazer Sport pra render, humilhar pro queimam a hora Contamo de novo Foi mais de um milhão pra cada Tamo no topo, meio da jornada É que eu gosto das verdadeiras Me apego nas maloqueiras naquelas Numas brai que gosta de gi Mas me apego nas verdadeiras Que me abraça a noite inteira Que não liga pro rio e daí quer sentar pra mim É que nós estamos bandidos Mente que me nasce e tá com os envolvidos Se eu subir dentro eu fujo pra colar com nós É vir pra perto com uma proposta Sabe que os vilão gostam E elas querendo se envolver com uns D Sinceramente eu nem vou me envolver É nós que tá fazendo acontecer Na capital das nota SP No conforto da GL Olá Mercedes, abre a persiana Que hoje tá mó lua e a favela tá lazer E a favela tá lazer Ela querendo se envolver com uns D Sinceramente eu nem vou me envolver É nós que tá fazendo acontecer Na capital das nota SP No conforto da GL Olá Mercedes, abre a persiana Que hoje tá mó lua e a favela tá lazer E a favela tá lazer Máximo respeito com o DJ Queiroz E aí DJ Queiroz Pode ir Agora foi E aí DJ Queiroz E aí DJ Queiroz E aí DJ